Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um VectorGuide. Hoje falaremos sobre um dado on-chain muito interessante de ser analisado, o SOPR, ou Spent Output Profit Ratio. E para explicarmos, vamos primeiramente abrir em sua plataforma. Para isso, vá até o menu Ferramentas e encontre o Recurso de Dados de Rede. Aqui, pesquise na tabela ao lado os indicadores de Valuation e depois selecione o SOPR, dessa maneira. Perceba que aqui temos o gráfico do preço da criptomoeda que estamos visualizando, neste caso, o Bitcoin. E aqui, o gráfico do SOPR. Perceba que a sua escala varia entre coeficientes maiores e menores do que 1. E são exatamente nesses pontos que você deve ficar atento. Mas, antes de entrarmos na nossa análise propriamente dita, vamos entender o que é o SOPR. Esse indicador foi criado em 2019 pelo analista Renato Shirakashi, se baseando na psicologia do mercado. Ele basicamente nos deixa mais claro a reação dos participantes do mercado enquanto estão com um resultado positivo ou negativo. Ou seja, é utilizado para medir o quão lucrativo o mercado está para os seus participantes de forma agregada, comparando o preço médio dos investidores com a cotação atual da criptomoeda. Ou melhor dizendo, o preço que esses ativos foram movimentados inicialmente e o preço que eles podem ser movimentados agora. E é disso que surge o seu cálculo, que é o preço pelo qual essas criptomoedas foram vendidas dividido pelo preço que foram compradas. E a sua interpretação se dá da seguinte maneira. Quando o coeficiente do SOPR estiver acima de 1, os participantes estão em sua maioria lucrando. Já quando está abaixo de 1, a boa parte dos participantes está no prejuízo. E com isso você consegue identificar uma tendência bullish ou bearish. Caso esteja analisando em um estado no qual o mercado está com uma tendência bullish, comprar nessa região de 1 pode ser uma ótima compra de fundo. Agora, quando estiver analisando em uma tendência de mercado bearish, um teste na região de 1 pode indicar uma possível oportunidade de trade para diminuir o risco da sua carteira. É um indicador muito importante para montar a sua posição de longo prazo, mas não para análise de curto prazo, assim como boa parte dos indicadores on-chain. Espero que tenha entendido e caso fique alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que estaremos respondendo tudo. Te vejo em breve. Bons negócios e até mais!